Aleluia! Aleluia! Igreja Universal! Igreja Universal! Aleluia! 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 Igreja Universal! Igreja Universal! Igreja Universal! Oh Richard! Oh! He's your move! From my eyes. It's aiko-out spot, it's a hospital! We are dead right here exactly! We eat back! lot of tea say what I'm doing, we accept that they're happy! Do you have a number this place? A Criou o Cabe, por que preciso aumentar a vida, pra se sentir que a corrigir é quase a vida. Vai, preenche a diversão, doendo do homem, preenche a diversão, doendo do homem, preenche a diversão, doendo do homem, preenche a diversão, doendo do homem. Vai, preenche a diversão, doendo do homem, 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 preenche a diversão, do homem, preenche a diversão, Cheio e sem extorsão Cheio de bolação Calma, vai acabar nessa vida No momento fosse um bloqueio Desgatáveis da mídia Caralho, não pode ser queira mais de diversão E em vez 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 de diversão E no reino do rock Vamos agitar o cobrador Sobre todos os fazeres da carne Você lá na branca sabe churrascão E você beija pra enxergar a cara Você sempre está feliz em um barco E no marco Por que Robás? Olha o que Bó O rock é o tempo O rock é o tempo O rock é o tempo Amém? A Igreja Universal